Cara, todo mundo, hoje em dia, faz overdubs em qualquer DVD ao vivo, qualquer CD ao vivo, e DVD ao vivo. Existia até uma lenda que o Pitch não deixava o André cantar a Experience Soul. Era um mito isso, né? O Pitch tinha um certo... Um certo refuse, assim, de que o André cantasse a Experience Soul. A gente não sabia por quê, porque ficava lindo, tão lindo quanto a interpretação dele. A gente tinha duas interpretações lindas. Tinha a interpretação do André, só que na época a vez era do André. E a gente resolveu cantar a Experience Soul naquele DVD ao vivo, que a gente foi gravar, né? E ficou impresso aquilo ali, né? E nós fomos fazer... Todo mundo foi fazer os overdubs que precisava para que a gente lançasse um DVD ao vivo. Porque realmente foi um One Take Suzy para todo mundo. A gente só gravou o Via Marquês. Não teve outro. Não tiveram outros como numa turnê de uma banda. de uma banda, a gente pudesse gravar vários takes e escolher o melhor take. Não. Foi um take e foi aquilo ali que ficou valendo. E assim, o lance passou... O DVD demorou para sair, mas teve uma coisa curiosa, assim, na história toda, que até meu irmão poderia contar melhor, assim, que, assim, a gente gravou... Fizeram os overdubs dos Soldiers, do theater, e na hora do Experience Soul, o André estava indo embora e ele falou assim, eu vou voltar e vou cantar essa música. Cara, era... Foi praticamente uma coisa, assim, inusitada, assim, eu vou cantar essa música e... Mesmo que eu não fosse entrar no DVD, mesmo que eu não fosse entrar no... Já tinha um fato que não ia entrar no DVD, né? Mas ele falou, não, eu vou gravar. Mas poderia ser qualquer uma. Qualquer uma... As outras que não entraram. As graças do Extra, mas foi essa. Mas descendo a escada do estúdio, ele resolveu falar assim, eu vou voltar e vou cantar essa. Independente do Pedrão não gostar. E foi lá e refez. E ficou a... E ficou a voz impressa dele, a interpretação dele, naquele dia, em cima do Experience Soul. E pelo que eu ouvi, foi num tempo só que ele fez aquilo, né? Parece que foi num tempo só. Ele chegou e gravou, ele gravou um tempo só aquilo lá. Um tempo só. Um tempo só. Terminou e foi embora. Aí ficou... E o DVD demorou pra sair, por um monte de motivo. Teve um... Era problema de capa, era problema de... Direito autorário. De Cássio. Era problema... Meu, de um monte de coisas. Eu tive um problema... Um problema sério que... O pessoal da banda... Eu não vou falar quem, eu não vou especificar quem. Mas não estava na mesma página que eu. E eu mostrava... Eu mostrava... A voz do André gravada... E não recebia feedback. Eu mostrava a... Toda a orquestra que foi gravada. Eu recebia tipo um joia, assim, Num... 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 Num negócio... É... Ó... E não foi... Não foi uma coisa legal, assim. Não foi um negócio que eu... Que foi fácil pra mim. Imagino. Tive que... Por mais que eu não tivesse... É... Gravado a música. Por mais que eu não tivesse... Mas eu estava envolvido diretamente. Claro que sim. Então, chegou uma hora... Chegou uma hora que eu precisava tomar uma decisão. Eu falei assim... Meu... Isso está do caralho. Isso está foda. E eu preciso... De... Independente de eu não estar com a... Com a banda na mesma página. Eu precisava fazer isso. Então... O que que eu fiz? Na hora, eu mandei uma mensagem... Foi pra você. Eu falei... Se prepara pra chorar. Boa memória, Guilherme. Boa memória. Foi exatamente isso. Quando eu vou te mandar um negócio aqui... Eu não quero que você faça nada. Primeiro você ouça. Depois a gente se fala... Daqui cinco minutos eu vou te ligar. Ouça. Eu falei assim... Se prepara pra chorar. Eu mandei pra você. Eu sabia que alguém precisava me salvar dessa história toda. Porque eu precisava lutar contra os egos do que estava acontecendo. Com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí